Não é a primeira vez que você participa, né? Do que você? Quantas vezes você já participou? Na primeira etapa Somente na primeira etapa? E há quanto tempo você pratica o Taekwondo? Vou fazer quatro anos de final do ano E você é aluno de quem? Sou aluno do Felipe, lá do Meia Felipe do Meia? Do mestre Chang Mestre Chang Sim O que você é? Rafael Oi? Meu nome é Rafael Isso aí Você praticou quanto tempo? Dez anos Dez anos? Você é aluno de quem? Mestre Nelson Mestre Nelson? Grande Mestre Nelson